Olá pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero apresentar para vocês aqui este apartamento, localizado aqui na Avenida General Salustiano, na rua General Santos Salustiano, no Max Plaza, que você pode ver a sala com essa iluminação, porta de acesso ao imóvel, todo com piso laminado, aqui a vista da sala, próximo a BR-116, excelente localização aqui no município. Vou mostrar mais uma vez a iluminação para vocês. Apartamento novo, aqui temos a cozinha com churrasqueira, temos a pia, área de serviço, tanque com espera já para a máquina de lavar lá, aqui, espera para a máquina de lavar, gás central, é um dormitório, esse dormitório é a suíte, aqui a gente tem o roupeiro, olha só, roupeiro, bem iluminado, bem ventilado, imóvel, aqui a vista do dormitório, apenas esse, dormitório único, né? E aqui o banheiro, banheiro com armário, sanitário, aqui vem, nesse painel vem ainda o espelho, o proprietário estava informando, e aqui também vem box de vidro, um chuveiro, chuveiro elétrico, então esses detalhes que acrescentam. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com o de nossos corretores, e venha você também fazer parte do quinto andar. Obrigado.